Aqui quem fala é Jorge Nunes, prefeito de Santa Mariana, norte do Paraná. Estamos aqui na Assembleia Legislativa do Estado para participar de mais um prêmio gestor que é organizado pelos auditores da Receita Fazendária do Estado e que premia os municípios que têm projetos inovadores e nós, neste ano, estamos participando do projeto de urbanismo. O nosso projeto de urbanismo, inclusive o nome é Ressignificando o Nosso Espaço. Nós buscamos espaços, terrenos baldios para fazermos o meu campinho, para fazermos a antiga pedreira, nós fizemos um parque ecológico e um dos mais importantes no projeto é as passarelas que nós fizemos para transpor o centro aos conjuntos habitacionais que atravessam a linha férrea, que antes o pessoal precisava subir e descer a linha férrea, que era morro, e agora com as travessias em tudo dentro das normas, fizemos a acessibilidade e hoje a população tem mais qualidade de vida. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti